Alguns de nossos momentos, juntos. Sina 1, plano 1, tomada 1. Luzes iluminam o baile. Personagens constroem suas máscaras. O nosso centro guardam nossos anjos. Várias Julietas costuram. Técnicos gravam. Capuletos choram por Julieta. Treino de lutas com bastões. Na praça, briga entre as famílias. Nas ruínas, Romeu mata teu baldo. Sob a árvore, Romeu e Julieta se namoram. Nas escadarias, o freio e seu coroinha. Julieta golpeia o próprio peito com a faca de Romeu. Beijo apaixonado do jovem casal. Fazer cinema acessível é colocar todo mundo sentado no mesmo lugar para perceber a mesma obra. Ana Cláudia, Ana Paula, Elza, Flávia, Letícia, Talita, Altieres, Fanny, Jéssica, Jorge, Lucas, Ricardo, Mariana, Meire, Silvia, Marta, Amanda, Paula, Patrick, Denise, Neisa, Beto, Rafael, Rafael, Edgar, Elias, Glauber, Max, Rafael, Okabe, Patinho. E em suas mãos, um coração que esmaece. Cinema acessível para todos, como todos são.